Comprar o kit de defuse, né? A gente nunca sabe Pausa técnica? Ah não, tem pessoal Vou segurar B Deixa eu voar Eu tô achando que se continua assim, acho que não tem mais folhas Mano, concordo 100% com você, véi Você falou tudo agora Você falou tudo Se a Garan não inovar, a galera vai parar de jogar A gente tá indo bom, véi, só segurar Onde é esse MF? Eu não sei Meio falso Meio falso Aí, AK Agora sim Nossa, dá pra ver os pés do cara Que da hora, mano Sabia disso não Você sabia, rapaziada, que dava pra ver os pés? Tchau, tchau Tchau, tchau